Nós queremos a praça, nós queremos a praça Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nós somos brasileiros, preta que eu não brasileiro A lavagem é praça, nós queremos a praça Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nós somos cruzeiros Oh, 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 oh Nós somos cruzeiros, preta que eu não brasileiro A lavagem é praça, nós queremos a praça Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nós somos cruzeiros, preta que eu não brasileiro A lavagem é praça, nós queremos a praça Oh, 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 oh.